Comece com a vitória do Itabaiana sobre o Socorrense na Arena Batistão. O resultado que colocou o tremendão aí na vice-liderança da competição. Vamos ver. Longe de casa, a torcida não compareceu em grande número não. Poucos tricolores na arena. Em campo, um primeiro tempo amarrado, com muitos passes errados e poucas jogadas de perigo. Uma das raras chances de gol foi esta falta aí, que o Manuel fez boa defesa. E não demorou muito para o tricolor abrir o placar. Boa triangulação do ataque e, geniu, marcou o primeiro gol do Itabaiana no jogo e o primeiro dele na temporada. Jogada trabalhada, a gente trabalha isso aí no treino dia a dia. E vem dando certo aí, agora foi a confirmação, né, que saiu o gol. O tremendão poderia ter aumentado a vantagem neste lance do atacante Daniel. O cara desperdiçou na pequena área. No segundo tempo, o Socorren se voltou mais disposto e começou assustando o goleiro Andrade. Agora, um lance polêmico. O meia Joelton foi derrubado na área e os jogadores pediram pênalti. Reveja o lance. Na sequência da jogada, o árbitro Marcel Felipe expulsou o atacante Mano por reclamação. Ele recebeu o segundo amarelo e, em seguida, o vermelho. Após a expulsão, Itabaiana voltou a pressionar. Bola na área e o goleiro Manuel fez ótima defesa. Por falar em defesa bonita, olha essa do goleiro tricolor. O Bruninho chutou, a bola desviou e bateu no travessão. Na volta, Andrade fez duas excelentes defesaças. Agora, pausa na partida para o momento Ilsen Bolt do jogo. Aos 46 minutos do segundo tempo, ou seja, aquele momento em que está todo mundo com a língua de fora, cansadão, o Macaíba deu esta arrancada aí. Olha só o pique do experiente atacante. Paulinho Macaibolt. Baita velocidade. O outro está bem mais acima, o outro é mais acima. O mais é mais, eu vou citar, está bem preparado. Só parou dentro da área quando foi derrubado. Pênalti. O Arlan foi expulso. Na cobrança, Salatiel não perdoou e fez Itabaiana 2, Socorrense 0, Placar Filho. A equipe, dentro do nosso limite, nosso objetivo, a gente vai alcançando em cima das dificuldades que nós estamos tendo lá. Mas os atletas estão se empenhando muito e eu fico feliz porque eles lutando muito, isso é o que prevalece no final do resultado. O alerta está mais que ligado, a gente precisa começar a vencer as partidas para que a gente possa sair dessa situação. Tem um jogo difícil domingo, mas a partir daí precisamos pontuar para que nós possamos respirar um pouco mais na tabela.